Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Rony decide acompanhar Keyla, Tato e Tonico ao cartório, ligamente para Marta. Doris conta para Boris que Jota deu um computador para Ellen. Keyla se recusa a contar a verdade para Rony sobre a paternidade de Tonico. Phil reclama de Ellen não querer ajudá-lo. Doris entrega a Ellen o computador dado por Jota. Boris repreende Jota por não mencionar Ellen para Edgar depois da apresentação do aplicativo da biblioteca criado por eles. Ellen tenta devolver o computador para Jota. Keyla percebe que não deveria ter deixado Tato registrar Tonico e afirma que precisa encontrar Deco.